Agora, uma outra coisa que rolou lá ontem foi um papo com o Matheus Ceará. Eu gosto de Matheus Ceará, cara. É um... Mentira. Mas com o Matheus Ceará não foi nem entrevista, não. A gente só estava comentando um vídeo dele. Vocês viram esse vídeo dele? Vi do Carlos Alberto. Com o Carlos Alberto. Você viu esse vídeo? Cara, quem não viu, já deixa aí engatilhado assim que acabar que você vai lá ver. Porque esse vídeo com o Matheus é maravilhoso. Está no Instagram dele, não está, produção? Está no Instagram dele, esse vídeo? O que acontece? Ele fez um show, ele levou o Carlos Alberto e aconteceu uma coisa ali nesse show e esse vídeo viralizou. Eu não vou dar mais spoiler não, porque o Matheus vai comentar e depois vocês vão assistir o vídeo. Então eu vou deixar com o dono do vídeo pra falar. Eu estou aqui com o Matheus Ceará. A gente está fazendo show junto essa noite. E eu pedi pra ele gravar aqui porque eu queria falar com ele a respeito de um vídeo que ele postou com o Carlos Alberto rindo muito. Eu não sei dizer quantas vezes eu assisti a esse vídeo. O que aconteceu naquele vídeo, Matheus? Conta pra galera. Aquilo ali é o novo meme do Brasil. É a risada do Casalberto cuspindo. Aquilo ali foi o seguinte, a gente fez um show no teatro do Eva Vilma ano passado, final do ano, especial de final de ano. Fazia mais de 20 anos que o Casalberto não fazia show porque o último show dele tinha sido com o Golias. Eu falei, vamos fazer um show junto um dia? Ele falou, vamos. E ele te ama, né? É, aí tá, acertando pra fazer o show, o teatro lotado, tudo. 15 minutos de show, ele já falou, falou, olha, se eu soubesse que ia ser assim, eu não tinha vindo. Eu falando as putarias, eu tenho aquele show inteiro filmado. Só que naquele momento que ele bebeu água e cuspiu, eu tava tomando meu chope, eu esperei, e aquela senhora, a gente tava enchendo o saco dela desde o começo. Sim. Ela levantou e foi embora, aquela senhora. Depois daqui lá, mais umas duas piadas depois, ela levantou e foi embora. Ela falou pra mim, deu. Aí o Casalberto, mas a senhora... Eu falei, não, Carlos, ela foi contratada, vai com a parte da plateia, senão ele ia ficar puto. Aí foi, foi exatamente isso. Mas a senhora, ele tava com... de cabeça e eu de mão. Eu falei, não, Carlos, é contratada, a gente fez pra zoar. Senão ele ia ficar puto e sair do show. E aquilo ali foi na hora, eu fiquei medindo o tempo dele, na hora que ele encheu a boca d'água, porque ele tava rindo muito quando eu zoava a senhorinha. E a senhora foi sozinha pra ver ele. É muito... Pra mim, deu. Chega. Essa história, pra mim, deu. É maravilhosa. Eu acho que merece ser contada. Merece ser contada. Tem as coisas de show que merecem ser contadas. Tem essa e a do show Beneficente, que é a melhor história do Cedap Nacional que pouca gente sabe. Mas não vou me entregar todo ouro. Sem nome, sem nome. Não vou me entregar todo ouro. Conta a história da senhorinha. Como é que foi essa história da senhorinha? A da senhorinha era o show, acho que era o Seleção do Moro, né? O Seleção do Moro. Nosso falecido, grandissíssimo, Márcio Ribeiro, que tinha um material leve pra família brasileira. Tranquilo. Fazia muito bar mitzvah. Coisa de aniversário, de idoso, fazia em igreja, fazia muito. O Márcio Ribeiro tinha umas piadas que mandava a pessoa enfiar a buceta no próprio cu. Então, assim... Exato. Márcio entra, dois minutos de show, ele faz uma... Já fala um palavrão de cabroso, a mulher já olha assim. Você lembra qual era a piada? Não lembro qual era a piada. É que eu não tenho coragem de contar, mas era... Era uma piada religiosa. Agora conta. Ah, meu Deus, eu não tenho coragem de contar. Mas não é sua. Não tenho coragem. Você tá só refletindo. Abre aspas, Márcio Ribeiro. Ele falava... Ó, eu vou explicar, não vou falar, e aí vocês vão entender, tá bom? Porque eu confio no QI do nosso público. Ele fazia uma comparação falando que ele tinha um pouco de agonia de comungar, comungar, porque a hóstia é o corpo de Cristo. E às vezes a hóstia colava no céu da boca e você tinha que enfiar o dedo... E é isso. É. Pra isso. Tá, aí... Tá, eu vou parar. Eu parei. Eu parei aqui. Tá? Mas ele não parava. Era essa a piada que o Márcio Ribeiro contava. Porque ele tinha medo de enfiar o dedo e... É, é isso. É. E pegar em algum lugar. Que não devia. De Cristo, no caso. Isso. Já que era o corpo dele. Perdão, senhor. Eu não sabia que eu ia ter que fazer isso. Mas era isso. Tinha uma senhora na primeira fileira, ele com dois minutos de show, ele faz essa... Aí, porra! Ele fica comendo... Aí, pô, cola aqui. Eu vou enfiar o dedo no cu de... Ele falou... Solta assim. Na hora que ele soltou essa senhora na primeira fileira, ele fez. Pra mim, já deu. E levantou. E ela tava... Sabe aquelas bolsinhas? Eu vou fazer. Eu vou fazer. Calma que eu não vou levantar, tá, galera? Não vou cair o microfone, não. Mas ela tava com a bolsinha assim. Aquelas bolsinhas de senhora, que é só assim, ó. Sabe assim? Ela tava assim com a bolsinha. Aí, o Márcio fez a piada, ela fez. Pra mim, deu. E levantou e foi embora com a bolsinha segurandinha assim, ó. Ah, não. O Márcio tem as melhores histórias, né? O Márcio... Tem a do Murilo Gann, que eu amo essa história. A do Murilo Gann, maravilhoso. Murilo Gann e Dani, Dani Gann, estavam lá em Porto de Galinhas com o Márcio Iberú. O Márcio Iberú foi pra lá, o Gann levou pra passear, né? E aí, porra, né? Dani é uma mulher lindíssima, né? E aí, com o biquíni, assim, o Márcio, o gordão aqui, assim, ó. Já nas biquíni, ele falou, amor, eu vou na água e tal. Deu um beijo no Murilo, passou assim, aí o Márcio colheu assim. Murilo! Posso bater uma punheta pra sua mulher? Não! Aí o Murilo falou, pô, Márcio, não. Ele falou, tarde demais. Eu amo tanto. Tarde demais. Tarde demais. Essa é da Bela Paulista também, né? Que todo mundo pediu as coisas, ele pediu uma coca, trouxeram tudo. Não trouxeram a coca dele, ele chamou o garçom. Garçom! Pediu uma coca? Não sei se você trabalhava aqui já. Você já trabalhava aqui pra pedir minha coca? Tempo que eu pedi. Você trabalhava aqui já, quando eu pedi? Então, faltou minha coca, pô. Márcio Ribeiro. Todo mundo, porque o Márcio, ele era, assim, um coração gigante, só que ele, ele era assim, era o jeito dele brincar. Que nem o Flávio, que fica reclamando de tudo, era o jeito do Márcio brincar. E ele tinha isso mesmo. E eu lembro o dia que eu conheci o Márcio, a primeira vez, eu chegando, open mic, no camarim do Seleção do Moro, morrendo de vergonha. Sabe quando você tem vergonha de dar oi? Você não sabe? Dou oi ou não dou oi? Será que meu oi é invasivo, se eu der oi? Sabe quando você tá assim? E eu cheguei no Seleção do Moro, e aí o produtor, gente, aqui é a Cris, Cris Parva, tá começando a comédia, vai fazer com a gente hoje e tal. E aí, o Márcio Ribeiro virou pra mim e disse assim, Cris Parva, com essa bunda, ele nunca tinha me visto na vida, na vida. Mas ele era assim, cara, ele era assim com todo mundo, ele brincava assim com todo mundo, era o jeito dele, mas era o jeito dele brincar, porque ele não era esse cara, o grosseirão, ele era um fofo, um querido com todo mundo, mas era o jeito dele brincar. Era isso, a gente foi, uma das últimas viagens que ele fez, foi fazer o Proibidão lá em Manaus com ele. Ele já tava até, pô, pra ir pro avião, pô, cadeira de roda já meio debilitado e tal, e aí levaram a gente subir, na hora que ele subiu, a gente sentou aqui, tinha uma mulher da frente com um fone de ouvido assim, e ela tava com um cachorro, tipo um chihuahazinho, na caixinha, dentro do voo mesmo, e o cachorro tava latindo, virado numa porra, cara, sem parar, assim, a mulher de fone nem aí, nem ouviu. O Márcio sempre veio, olhou pro cachorro, o cachorro tava latindo, ele esperou a pausa do cachorro. Ele deu a pausa e falou, não quer dizer que vai ser isso? A viagem inteira. Aí todo mundo riu pra caralho, a mulher olhou e volta, ela fez, o que foi? Ele falou, seu rato tá reclamando aí, moça. Foi todo mundo rindo, até Manaus. A mulher revoltada, e o rato tá puto mesmo, o rato. Seu rato tá reclamando aí. Tá reclamando aí, viu? É muita cara de Vaz Ribeiro.